E o Fuso Ed agora foi armado por um mal acabado foragido da justiça que se estrepou bem bonito, bem lindão, ao ter a audácia de atirar na vítima e na PM durante um assalto. Então simbora comigo e com o meu parceiro do Radar Lusiana Online, Rafael Kozlovski. E falamos direto aqui da DP da Vila Guará, onde o soldado Leal, juntamente com o soldado Eusébio, tirado de situação o alimento, os policiais que estavam entrando em serviço estavam chegando na DP, correto, soldado Leal? Isso, correto. A gente estava vindo no nosso meio particular, pela BR-040. Aí na altura do posto IP a gente visualizou o indivíduo com arma e punho, entrando em luta corporal com outro indivíduo. A gente foi na captura dele, ele efetou um disparo contra a equipe, a equipe revidou a injusta agressão e conseguiu deter o mesmo. Você vê mesmo que ele estava tentando tomar de assalto uma Hilux, né? Isso, positivo. O dono da Hilux reagiu ao assalto, ele inclusive efetou dois disparos contra o proprietário da Hilux, a vítima, e quando visualizou a equipe, a gente estava no carro particular, falou que era polícia e prendeu o público. Aí conseguiram capturar logo em seguida? Conseguimos. Como é que foi a situação do posto? Comenteu a pistola na vítima, queria levar a Hilux. Desse jeito aí você vai ganhar o Oscar, hein? Já tem mandato de prisão em aberto e estava com essa pistola aqui. Pode ver que três munições reflagradas e oito munições. Tá, interessante. Ele só parou de disparar contra a equipe porque a pistola deu plancha. Ai, ai, ai. É foragido, viu? Foragido é? Conta pra nós aí como é que é a situação. Ai, 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 ai. Hã? Ai, ai, ai. Não quer falar nada, não, né? Não quer ficar só no ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Armada, meteu o revólver na vítima e agora tem ai, ai, ai. Fica essa pistola aí muito boa, né? Nem a polícia tem uma pistola dessa. Exatamente, é uma pistola fabricada na República Tcheca. Qual que é a marca dessa pistola? É CZ a marca dela. Mas você estava comentando comigo, muito boa essa pistola aí. Exatamente, é uma das melhores pistolas que tem no mercado aí. De esse jeito você vai ganhar o Oscar, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.